Parabéns! 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 Estamos com o pessoal ao vivo na zona de desfile Aí sim Muito bom, muito bom Nós dois desde as 5h50 da manhã Pior que a verdade Verdade Nós estamos Tudo bom? Tranquilo? Beleza? Ah é? Tá bom velho? Nós estamos ao vivo aqui Aqui no Cambuci Nós estamos a caminho do Ipiranga Onde vai ser a zona de desfile A troca de veteranos está a pé na frente E depois virão as viaturas militares Antigas Na chuva Todo mundo participando No Instagram ao vivo Vamos ver nossas equipes aqui Olá pessoal, tudo bom? Obrigada! Tudo bem? 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 Vem desse lado aqui Vem desse lado Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Fala pessoal Tudo bem? Fala pessoal Tudo bem? Fala pessoal Cello Eu tava aqui na zona de desfile já O desfile da independência 200 anos de independência Nós estamos no cortejo Das viaturas militares anticas Vamos para a nossa viatura C15, uma viatura que deu origem praticamente ao patrulhamento de rota Em frente da gente tem um tiro de veterano de militar Quantidade de pessoas vêm embaixo de chuva, tudo bom? Embaixo de chuva, muitas famílias, muitas crianças Graças a Deus, tudo bem os valores, os valores do Brasil Tudo bem, senhores? Como é que vai? Tudo bem, todo bem Tudo bem, tudo bem Agora vocês vão entrar nessa direção rota Márcio, tá com parte do PM de Cristo Veterano de rota Rotariano, veterano da polícia militar Completando 80 anos amanhã, né Márcio? Tá aqui com a gente Parabéns, parabéns, guerreiro 80 anos, rotariano e agora uma função aí nobre De levar a palavra de Deus a todos os quartéis Policiais militares Estamos entrando na zona de desfile, hein Histórico, histórico Não, não Eu não sei se tá aparecendo ou não Pessoal, tá aparecendo aí, deixa eu te dar o like Travou Travou Parou? Parou, será? Aprende o Barro Branco Da escola de academia de polícia militar do Barro Branco Vai levantar o pé, moleque Vamos lá Baixar o pátio Olha a caveira